Olá, pessoal! Então, estamos aqui com mais um vídeo no canal. Estamos voltando com os vídeos diários no Demonstre. Meu nome é Felipa Bellini. Meu nome é Mariane Ferreira. E hoje a gente vai falar sobre dinâmicas para idosos. Basicamente, são dinâmicas para trabalhar com o público da terceira idade, fazendo discussões. Esse público, quando a gente fala da terceira idade, é até injusto. Qualquer grupo, um pouco maior ali, certo? Que esteja nos 35, 40 anos, já aceita muito bem essas atividades. Porque eles já têm um repertório de memórias bem divertido e bem constante. E eles também já têm uma redução de timidez. Eles entendem que eles podem debater e interagir ali naquele espaço. Mas, realmente, com grupos mais velhos, funciona melhor. E a ideia é que a gente traga, realmente, atividades legais de fazer com esse grupo. Que tragam interação e ludicidade para essa comunidade, né? Realmente, traga e estimule eles a fazer atividades, a pensar melhor e coisa do tipo. Exatamente. É a questão da integração. A gente está tentando integrar um grupo. E vocês vão ver que todas essas atividades estão em duas relações. Aliás, três relações principais. Textualidade. Então, existem relações textuais. De discurso textual, de construção narrativa. Está em reconhecimento do outro e integração do grupo. Então, basicamente, as dinâmicas funcionam dessa forma, né? Elas tentam reunir um grupo e gerar interação nesse grupo. Passa aí para a primeira dinâmica. Vamos lá. E a primeira dinâmica é para começar animado. Dinâmicas para idosos, dançar para se conhecer. Como é que funciona? Você está com um grupo de professores ou um grupo de profissionais de idade um pouco mais avançada. Ou você tem um clube. E daí, você está fazendo a abertura desse clube, certo? Você está fazendo a abertura desse curso. Então, você coloca uma música, de preferência uma música canônica que todo mundo conheça, que seja, tenha sido hit. E daí, a galera vai se empolgando. Você divide eles em pares e eles vão dançando. E você vai passando algumas tarefinhas nesse meio tempo. A ideia é que realmente haja uma integração quebra-gelo dessa comunidade. Então, ao dançar em dupla, os idosos vão trocar informações sobre si. Então, o nome, de onde veio, qual é o hobby que ele tem no momento. E eles vão ter um limite, um tempo limite para fazer essa conversa. Então, vamos dizer, de 5 a 5 minutos ou 10 a 10 minutos, eles vão trocar de parceiro. Vai tocar um sino ou qualquer outro barulho que você escolha. E aí, eles vão conhecendo cada um dos que fazem parte do grupo. Exatamente. A ideia é que haja essa rotação. Agora, pensa bem. A música está alta, eles estão conversando. Mas, os outros não estão ouvindo. Então, eles estão conversando entre eles. É um chat-chat. É bem maneiro isso. E, no final, todo mundo está relaxado, sem tensão para você partir para o seu exercício. Para você partir para uma demanda um pouco mais séria, se for o caso. Isso tudo é muito legal. A gente tem, então, o jogo da Memória Viva. Esse jogo é bem legal. Ele tem uma proposta diferente um pouco da anterior. E como é que funciona isso? A proposta dessa brincadeira é que os idosos, eles realmente estimulem a sua memória e pratiquem a questão de lembrar coisas, né? Então, a ideia é o quê? Que você pegue um saco, um pote, com vários objetos diferentes. E aí, você vai mostrar um a um para eles, dizendo o nome. Depois, você vai guardar todos esses objetos. E vai pedir para que eles anotem no papel o maior número de coisas que eles lembrarem. Então, a ideia é realmente que seja um desafio para eles, né? Essa coisa de tentar lembrar todos os objetos que foram vistos na brincadeira. Exatamente. Isso é uma brincadeira básica, porque a gente vive num mundo em que, ah, idoso não lembra, idoso não tem repertório, e não é assim. E dessa maneira, você vai quebrando esses estigmas e mostrando para o teu grupo que eles têm competência. Então, é uma tarefa. É uma tarefa que você passa em termos de desafio, mas é uma tarefa lúdica. Se ri bastante com os erros, mas se mostra que eles conseguem completar. E se eles conseguem completar essa tarefa, eles conseguem completar qualquer outra atividade que você oferecer no decorrer do curso, no decorrer da palestra, e assim vai. Lembrando que aqui tem uma estruturazinha bem maneira, né? Então, ó, o nome da dinâmica, nesse caso, bexigas sentimentais, a introdução de como ela funciona, os recursos necessários para utilizar, que você vai utilizar durante a dinâmica, e o passo a passo da dinâmica. A primeira coisa que você faz, a segunda coisa. Assim, a gente construiu para vocês vários pequenos manuais como receitinhas de bolo. Mas você vai ler essa dinâmica e adaptar para a tua realidade. Você pode fazer alterações e manda para a gente que a gente vai gostar muito de saber o que você fez. Então, a próxima brincadeira, a próxima dinâmica é a bexiga sentimentais. E qual é a ideia da bexiga sentimentais? Vai ter várias bolas de encher de diferentes cores, e você vai pedir para eles escolherem a que mais reflete o seu sentimento naquele momento da brincadeira. Então, se eu estou feliz, então eu pego uma amarela, uma cor viva. Se eu estou triste, eu pego uma cor escura, uma cor mais fechada. E depois disso, depois de cada um escolher a sua bexiga, você vai pedir para eles desenharem um rosto ou uma carinha nessa bexiga, que também represente esse sentimento. E aí, ele vai ter que explicar o porquê que ele está se sentindo assim, qual a situação que ele está passando, e isso gera um sentimento de empatia no grupo, né? Porque outras pessoas acabam se identificando com aquela pessoa e isso vai gerar uma integração maior entre o grupo. Essa dinâmica, ela é muito utilizada quando o teu grupo está passando por algum problema ou quando você sabe que um indivíduo específico está passando por um tipo de problema, que ele é até disposto a compartilhar, mas ele não tem esse tipo de abertura. Então, você dá a chance. Se ele quiser, ele vai falar, ele vai colocar no balão o que ele quer compartilhar com os outros, entende? E daí, você pode fazer discussões. Funciona também quando você tem problema organizacional, funciona muito bem quando você está adiante de uma classe, de um grupo de trabalho e você quer debater um problema de trabalho específico. Então, luta de classe, enfim. É uma dinâmica com um potencial enorme. Obviamente, ela não é só para grupos de terceira idade, mas o que a gente está oferecendo aqui são dinâmicas com mais sucessos dentro desse grupo. Vamos para a próxima, vamos... Sim, daí aqui tem umas propagandas. Por favor, olhem as nossas propagandas e vejam os produtos que a gente vende. Nossos vídeos. Nossos vídeos. Desculpa, Nina. Não, tranquila. A próxima é manchete da vida. E essa brincadeira é bem legal porque ela traz uma questão de você trazer essa bagagem que eles têm, né? Que essas pessoas têm. E como é que funciona, Felipe? Você vai ter um monte de revistas, um monte de livros e recortes para eles fazerem. E você vai pedir para eles escolherem uma dessas imagens que está nessas revistas que eles se identificam de alguma forma, que de alguma forma representam eles. Ou algo que eles fizeram, algum hobby, ou a profissão que eles tinham ou têm. Então, a ideia é que eles escolham essas imagens, uma imagem em si, e depois eles vão justificar o porquê. Exatamente. O legal é você pegar um papel madeira e dar uma colinha ou uma fita adesiva para eles e eles irem lá, colarem essa imagem e escreverem a manchete ou o sentimento em cima. A galera reunida em frente ao papel madeira vai fazendo o debate. No fim, fica de mural. Na escola, fica de mural. No curso, fica de mural. Na empresa. E isso faz com que as pessoas, eventualmente, reativem as mensagens de encorajamento que cada um vai dando no decorrer. Porque é isso que acontece. A verdade é que quando você cria um clima bom e quando as pessoas estão dispostas e o que elas querem mostrar é sempre algo positivo ou tende a ser algo positivo da vida delas, você faz um grande mural ali de lembranças positivas e teu grupo vai estar sempre tendo acesso a eles e rindo e volta e meia um ou outro recorre a esse exercício. O legal dessa brincadeira é que ela pode ser feita em todas as idades, não só na idosa. Então, se for um grupo que está começando a se relacionar ou um grupo empresarial ou um grupo dentro da escola, ela se encaixa maravilhosamente bem. E é um modo, realmente, das pessoas não só se valorizarem, como de você conhecer melhor o outro que está no seu lado. É, em geral, elas projetam como elas querem ser vistas. Então, num curso de empreendedorismo, por exemplo, você coloca e faz esse exercício e quando eles colocam como eles se veem, o que eles estão propondo ali é como eles querem ou onde eles querem chegar, muitas vezes. E isso dá abertura para você fazer um debate. Bem legal. A próxima brincadeira é a brincando de massinha. Que é uma brincadeira bem interessante, que é o quê? Vai trabalhar com narrativa, com ficção. Então, cada integrante do grupo vai ganhar uma massinha e eles vão ter que criar uma história com essa massinha. Então, eles vão fazer bonequinho ou fazer objetos com essa massinha e aí eles vão ter a liberdade, a criatividade de criar uma história e compartilhar com o grupo. Exatamente. Essa construção de narrativas, de contação de história, permite que esse grupo desenvolva exemplos do cotidiano deles, mas com recursos fantásticos, com eventos e com o lúdico ali da massinha. Então, a atenção deixa de estar centrado no sujeito, passa a estar centrado no objeto e no que eles construíram enquanto artefato. E isso valoriza muito a experiência e tira o peso dos ombros deles. Então, o que vocês têm que ver nessas dinâmicas é que, apesar de muitas vezes parecerem simples e poderem ser feitas sem um determinado recurso, e podem, vocês devem fazer e mostrar para a gente como funciona, esses recursos estão ali também por algum motivo, como no caso da massinha aí, que fornece todo esse ajuste. A próxima dinâmica é a dinâmica do amigo secreto milionário, que é uma que você não necessita estar usando recursos, a não ser o pote mesmo, né? É muito interessante. Como é que você vai fazer? O amigo secreto é como qualquer outro. Você vai colocar no pote todos os nomes do pessoal do grupo. E aí, ele vai tirar, cada um vai tirar o nome, não vai falar para ninguém. E aí, ele vai dizer a pessoa que ele tirou através das características. E o presente, ele é ficcional, ele é criativo. Você pode querer dar, de repente, um resort em Dubai, ou pode dar uma casa em Copacabana. Então, a ideia é que você tenha a liberdade de criar esse presente, e depois que cada um falar o presente, ele vai dizer o porquê. Que ele resolveu dar esse presente, que pode ser um espacionável, que você imaginava. Lembrando que, em geral, os presentes sempre são bons, ou são gozados, são engraçados. Então, eles sempre causam boas situações e uma boa reputação entre os envolvidos. Todos saem com uma visão melhor do colega do que entraram. Isso é muito positivo e constrói boas relações, né? O próximo é Construindo a Vida, que é o de desenho. Esse é bem legal, porque traz essa questão da interação mais fortemente. E qual é a ideia? Que haja vários papéis coloridos, cada um pega o seu papel, certo? E aí, ele vai desenhar algo que vem à cabeça dele. Depois que ele desenhar, ele vai passar esse papel com o desenho para a pessoa ao lado. E essa pessoa vai ter a missão de completar esse desenho. Então, cada desenho, ele vai ser feito por todo mundo da turma, né? Cada um vai dar a sua contribuição. A ideia do jogral, gente. Só que num desenho, que pode ser, inclusive, uma história em quadrinho, ou um desenho mesmo, um quadro. Ou uma história narrativa, né? Também. Cada um começa com uma frase, cada um contribui com um pouquinho. Isso. E no caso da frase, que não é o desenho, mas funciona da mesma maneira, quem nunca brincou daquele, eu conto um pouco, cada um conta um pouco mais, né? Faz com que exista e se coloque percepções e perspectivas de cada um. Então, cada um tem uma familiaridade, cada um discute o que lhe é importante também. E nossa, o... Ah, não, essa é a nossa última dinâmica. Foi mal. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Estamos de volta. Vídeos diários. Se inscrevam. Não deixem de se inscrever no canal. Por favor. E não deixem de acessar o Demonstri.com, onde vocês podem encontrar milhares dessas dinâmicas. A gente tá fazendo isso há dois anos. Então, tem muito material lá. Muita dinâmica legal pra todos os grupos que você precisar. E é isso. Continua acompanhando a gente. Então tá. Tchau. Tchau. Tchau.